Bom dia turma, vamos dar prosseguimento a nossas aulas, nós vamos hoje resolver as questões mandadas ainda no mês de março, dia 24 de março, ok? Vocês vão pegar o caderno de atividade do positivo, página 6, ok? Questões, somente uma questão que eu coloquei, que é ler o texto atentamente às perguntas filosóficas. Então vocês vão ler o texto que fala sobre as perguntas filosóficas. Nesse texto nós vamos entender o que significa uma pergunta filosófica e a diferença. E aquelas que não são filosóficas, quais são? Então nós vamos entender o que são as perguntas filosóficas. Bom, o que vocês vão fazer? Deveriam já ter feito, ler o texto, as perguntas filosóficas, está ali o texto, vocês estão visualizando o texto. Dentro desse texto vocês vão responder as questões. Começando ali na questão número 3. Filosofar é explorar o mundo real e imaginário, as ideias, os pensamentos, as opiniões, em busca de respostas possíveis para as nossas dúvidas. Para iniciar essa exploração, nada melhor do que elaborar perguntas. Então, lembre-se, nós estamos falando de perguntas. Leia o texto a seguir, que trata da ferramenta muito importante para o filosofar. E aí nós vamos, esperando que vocês já tenham lido esse texto, as perguntas filosóficas, nós vamos para as nossas questões. Primeira questão, é a questão A. De acordo com o texto lido, qual a diferença entre uma pergunta filosófica e uma não filosófica? Vamos lá? Vamos ver as respostas, o que vocês fizeram. Bom, antes de eu começar a falar para vocês sobre as perguntas filosóficas e não filosóficas, a gente começa fazendo uma recapitulação. O que é pergunta? Por que que nós perguntamos? Por que que há perguntas? Bom, a pergunta, ela é a ferramenta mais importante do filosofar. Professor, mas o que seria o filosofar? O filosofar é as dúvidas que nós temos. Quando eu duvido, quando eu pergunto, quando eu admiro, eu estou filosofando. Aquele que nós já trabalhamos nas aulas passadas. Por isso que a ferramenta mais importante do filosofar é as perguntas. Bom, existem perguntas filosóficas e existem perguntas não filosóficas. Veja, existem perguntas que são filosóficas e existem perguntas que não são filosóficas. lembrem-se, nem todas as perguntas são filosóficas. Muitas vezes a gente faz uma pergunta, elas não são filosóficas. Algumas são simples, não exigem esse conhecimento muito prévio das coisas. Eu pergunto por perguntar. Vamos ver na questão número B, o que é que ele diz? Veja, elaborem três perguntas não filosóficas. Bom, qual é a diferença? Primeira, perguntas não filosóficas, elas têm respostas muito objetivas. As respostas das perguntas não filosóficas, elas são muito objetivas. Muitas vezes elas são diretas. Você chega, faz as perguntas muito diretas. E outras vezes também muito subjetivas. Coisas muito pessoais, coisas que somente a pessoa ali que está acompanhando sabe. Por quê? Porque elas não precisam, não tem necessidade de uma fundamentação racional das coisas. Lembre-se que nós somos seres racionais. O que o ser racional faz? Ele pensa. O que é pensar, professor? Nós já falamos sobre isso. Pensar vem do grego, que significa avaliar. Então, quando eu avalio algo, eu não faço qualquer pergunta. Então, essas perguntas não filosóficas, elas são muitas vezes sem fundamentos racionais. Veja, vou dar uns exemplos aí. Será que vai chover? Bom, você não precisa. Só basta você olhar para o céu, você olhar para as nuvens e você pode tirar uma conclusão se vai ou não vai chover. Outra pergunta muito subjetiva que você pode fazer. Qual é a cor preferida? É uma questão subjetiva. Cada um tem a sua cor preferida. não é? Eu não posso ficar me debatendo, querendo também saber por que disso, porque cada um tem a sua cor preferida. Veja, como é uma resposta objetiva, eu não preciso, ela é direta, ela não precisa de fundamentos racionais. Veja, eu vou ter um exemplo. Dois mais dois. dois. É quatro. Quanto é dois mais dois? Logicamente, só basta você fazer a conta e aritmética e dizer dois mais dois é igual a quatro. Essas são perguntas não filosóficas. Lembrem-se, as perguntas não filosóficas, elas são respostas muito objetivas, elas são diretas e elas são subjetivas. O que significa subjetiva? Que é muito ligada à sua preferência, muito ligada àquilo que é seu. Vamos ver a letra, a outra letra. Veja, vocês percebem que eu inverti um pouco, tá? A letra B, ela já fala da elaboração de três perguntas filosóficas. Agora nós vamos ver o contraste das perguntas filosóficas com as perguntas não filosóficas. Bom, as perguntas filosóficas, elas requerem respostas distintas, diferente das outras, que não é objetiva, que não é muito corriqueira no dia a dia, que a gente já sabe responder, respostas distintas. Outra questão, até mesmo respostas divergentes. Eu não posso concordar com tudo. Veja, um exemplo bem prático que nós podemos colocar é o que está acontecendo hoje no nosso planeta. A questão da coronavírus. Uns dizem, não, isso não pega. Outros dizem, não, isso pega. Ah, o cientista diz uma coisa, o outro diz que não. Veja, são perguntas divergentes, por isso são perguntas filosóficas. Pode acontecer? Não pode acontecer? Por que diverge uma ideia da outra? E a outra questão resulta sempre em reflexão. Quando uma pessoa diz, não, não vai contaminar, outro diz, vai contaminar, não, precisamos ficar isolados, outro diz, não, não vai ficar. O que resulta disso daí? Como ninguém tem a resposta à verdade absoluta, leva o quê? Uma reflexão. Por isso que nós chamamos isso de perguntas filosóficas. Respostas distintas, até mesmo aquelas que vão divergir das minhas próprias ideias e que me levam a refletir. Veja que tem uma diferença enorme. Veja só os exemplos. Qual é a origem de tudo? Alguns vão dizer que a origem de tudo, falando ali da física, da biologia, das ciências exatas, vão dizer que a origem de tudo foi o Big Bang. Outros vão dizer, não, a origem de tudo foi Deus, Deus que criou. Então você vê que são respostas divergentes, distintas, e que levam as pessoas a refletirem. Outra questão. Quem é você? De onde veio? Para onde vai? É as três perguntas fundamentais que, há 2.500 anos atrás, os nossos primeiros pensadores, filósofos, eles começaram através de uma das questões muito importantes das perguntas filosóficas, que é a admiração, quer dizer, espantar-se, querer saber o porquê das coisas que eles fizeram. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Até hoje a gente se pergunta sobre isso. E a outra é aquele exemplo que eu estou dando das coisas belas. O que são a beleza? Muitas vezes, o que é belo para mim, não é belo para você. Graças a Deus. Isso nós chamamos, lá na frente, quando vocês estiverem lá, perto do ensino médio, ou no ensino médio, nós vamos estudar na filosofia essas questões da beleza, da relatividade. Imagina, se não existisse a lei da relatividade. O que é belo para mim, pode não ser belo para você. Graças a Deus, porque se uma pessoa... Por isso que nós não podemos dizer, ah, o feio. O feio não existe para a filosofia. Por quê? Porque o que é feio para mim não é feio para você. Então, essa é a questão muito importante. A gente tem que entender, são perguntas distintas, são perguntas divergentes, quer dizer, vai divergindo entre um e outro e que vai levar à reflexão. Ah, ele é bonito para mim. Ah, e para ele? Não, ele é feio. Sim, mas o que é feio para ti? O que você acha que é feio? Quer dizer, está levando à reflexão. Outra coisa que norteia e que é muito importante, que é o tema das nossas aulas, que é do nosso capítulo todo, do nosso livro, é admiração. Sem admiração, nós não chegamos a nada. Mas, professor, o que significa admirar? É só olhar? Não. Lembrem-se, a admiração, ela é a contemplação. Mas o que é contemplar? É o filosofar. Eu olho, eu admiro as coisas, mas, ao mesmo tempo, eu estou pensando como vou resolver isso. Reflexão. Admirar, refletir, pensar, eles andam juntos. Ok? Então, essas são as perguntas filosóficas. Recapitulando, as perguntas não filosóficas são aquelas objetivas, diretas, que não requerem reflexão, muito subjetiva, não têm fundamento racional. E as perguntas filosóficas, elas são aquelas respostas distintas, que vão sempre divergir. Lembrem-se, nós vivemos em uma sociedade diversa. Eu não posso pensar igual a todo mundo, eu não sou todo mundo, e eu tenho que ter as minhas próprias opiniões, também relacionadas a isso. São perguntas que me levam à reflexão. Vou só lembrar para vocês que a palavra reflexão, que nós já estudamos isso, significa refletir, significa voltar atrás. Voltar atrás do meu pensamento. Lembrem-se, nem todo pensamento é uma reflexão, mas toda reflexão, ele é um pensamento. Ok? Bom, agora nós vamos passar para a outra atividade, que nós trabalhamos, dia 30 do 3. Ok? Que atividade foi essa, professor? Foi uma atividade que eu passei na trilha. E aí nós vamos entender o que é filosofar. Nós falamos nas aulas passadas que as perguntas filosóficas é a base do filosofar. Mas o que é filosofar? Filosofar é admirar, contemplar, pensar, refletir, uma determinada coisa. Vocês imaginam se os primeiros pensadores, aqueles que andavam pela Grécia Antiga, não tivessem começado a filosofar, quer dizer, começado a admirar as coisas, espantar-se, assombrar-se com as coisas. Esses termos, para nós hoje, assombrar, admirar, espantar, ele tem outro significado. Mas na Grécia Antiga, eles tinham o significado de contemplação, de observação, de olhar, de se envolver com as coisas. Por isso que nasce o filosofar. O filósofo, ele nasceu da busca do conhecimento, da sabedoria. Nós trabalhamos isso lá no começo da nossa apostila. O filósofo, ele nasce da sabedoria. Por isso que a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Alguém um dia perguntou de Pitágoras, o que é que você é? Ele disse, eu sou um filósofo. Mas o que é que o filósofo faz? Ele fica filosofando. Mas o que é o filosofar? É admirar-se, ir a fundo nas coisas, é perguntar. Por isso que a palavra filosofar é mais importante do que aprender a filosofia. Mais importante do que eu aprender a filosofia, é melhor eu aprender a filosofar, que é fazer perguntas racionais, coerentes com a realidade. Ok? Vamos lá para a nossa trilha. Vamos ver as questões. Veja, vocês vão ler o poema, na primeira questão, vocês vão ler o poema, e espero que todos já tenham lido esse poema, Receita de Olhar. Lembrando, mais uma vez, recapitulando para aqueles que têm um pouquinho de amnésia, assim, pós-feriado, amnésia de isolamento, que às vezes esquece. Lembre que nós estamos trabalhando o olhar. O olhar, ele tem, é a maneira de como a gente vê o mundo, como a gente nos, vemos a nós mesmos, como a gente vê a natureza, os outros. O olhar, ele é um órgão do nosso, ele é uma parte do nosso sentido. Nós trabalhamos os sentidos, os cinco sentidos. E o olhar é aquele que me traz o conhecimento. é um sentido que me traz também conhecimento. Lembre que nós não aprendemos somente através da nossa razão, da nosso intelecto. Nós aprendemos através também dos sentidos. Quais são os cinco sentidos? Visão, olfato, paladar, tato e audição. e aí, o que mais nós estamos deixando de lado é o olhar. Porque é pelo olhar que nós conseguimos fazer reflexão, fazer perguntas coerentes e racionais. Ok? Então vocês vão ler o poema e a resposta deste poema, tá? Eu não sei se todos acertaram, como todos marcaram, mas a pergunta é, o poema associa o olhar? Tem A, P, C, D e E. A resposta correta é a letra D. Por que que o olhar, por que que o poema associa o olhar? Porque a letra D diz, a admiração e a descoberta. Veja, é pelo sentido da visão que eu admiro as coisas. Admirar é ver as coisas, é sentir as coisas. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não olham mais para os outros, não olham mais para as coisas. Eu olho, eu estou imbuído, envolvido numa máquina, num celular, eu passo, não sei quem passou do meu lado. Eu me lembro muito da música da Adriana Calcanhoto, que ela fala, esse quadro. Eu ando pelo mundo encapsulado, eu ando dentro de um carro, eu ando numa sala, eu ando num quarto, eu ando numa... Vejo o mundo pela janela de uma TV, pela janela do quarto, pela janela... Então, essa música, ela mostra essa realidade. Por isso que, né, o olhar, ele é importante, ele cria admiração. Se eu não admiro as coisas, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sentimento. Se eu não tenho admiração, eu não descubro nada. Eu não quero saber por que as coisas são assim, eu não quero saber por que as coisas são desse jeito. Se eu não tenho uma admiração, também não tenho descoberta. Ok? Vamos para a próxima questão. Veja, a filosofia nos ajuda a compreender os diferentes significados do olhar e ampliar nossa capacidade de ver o mundo. Para ver o mundo de modo filosófico, não basta apenas fazer um dos órgãos da visão. É preciso ser capaz de perceber o quanto tudo pode ser encantador e extraordinário. ser capaz de notar perguntas brotadas às árvores, como as pessoas, as situações que vivemos, por exemplo. Por que isso existe? Por que ela agiu desse jeito? Como isso surgiu? Por que tem esse nome? Qual o seu significado? Se você olhar a sua volta com atenção e curiosidade, verá tudo isto e muito mais. não se preocupe se você acha que ainda não consegue. Estudar filosofia pode ajudá-lo, ajustar este foco desta visão, pode ajudá-lo a descobrir o quanto você é capaz de olhar e perceber as perguntas que sempre estiveram ao seu redor. Vamos lá para frente. Veja, e aí vem a questão da pergunta. A filosofia que pode ser traduzida como amor ao saber surgiu na Grécia aproximadamente 2.500 anos atrás. De acordo com os primeiros filósofos, ela nasce. Aí nós vamos colocar o que é verdadeiro, o que é falso. Eu vou pegar somente as duas questões verdadeiras, para a gente não ficar batendo muito. Então, veja, nós estamos falando sobre o olhar, sobre essa questão da admiração. A A é verdadeira e a D é verdadeira. Veja, de acordo com os primeiros filósofos, ela nasce. A, da observação e da admiração da realidade e da natureza. A admiração leva ao exercício filosófico, já que, por meio dela, ficamos tocados, interessados e sensíveis. Parece uma contradição, né? Vivemos num mundo, hoje, onde a gente não é mais sensível, onde a gente não se interessa mais. Por quê? Porque nós não mais olhamos as coisas e não temos mais essa admiração. A pergunta que sempre os alunos me fazem, de outras séries, quando eu estou falando, dando aula de filosofia, é, professor, os filósofos antigos, os primeiros filósofos, eles eram mais inteligentes do que nós? Não, eles não eram mais inteligentes do que nós. apenas eles desenvolviam a observação, eles admiravam as coisas e isso trazia com que eles se envolvessem com essas coisas. A segunda, que é a letra D, que é verdadeira, diz o seguinte, da admiração, né? Que leva ao exercício da dúvida e da pergunta. Sem a admiração, que gera a curiosidade e sem questionamento, o pensar filosófico não acontece. Veja, duas coisas interessantes. Outra coisa importante na nossa vida, curiosidade. Quem não tem curiosidade, não busca conhecimento, não acha conhecimento. E o outro é, precisa-se questionar as coisas. O porquê disso? Você lembra que, antes da nossa pergunta, nós falamos um pouco sobre perguntas. Por que você está desse jeito? Por que as coisas são desse jeito? O que acontece dessa maneira? Isso chama-se pensar filosófico, quer dizer, racionalidade das coisas. Ok? Essas duas são verdadeiras. Outra questão. Aí nós temos, para marcar, alternativas diferentes, várias alternativas, são múltipla escolha. começamos a entender o significado da palavra reflexão. Lembra que eu falei sobre reflexão? Voltar atrás. A reflexão, ela vem da física. Se você foca uma luz no espelho, ele volta. Então, refletere, quer dizer, do latim, voltar atrás. Começamos a entender o significado da palavra reflexão, quando nos lembramos de que acontece quando estamos diante de um espelho. Além disso, podemos dizer que a reflexão é a parte importante do exercício filosófico. Sabendo disso, assinale as alternativas corretas. As alternativas corretas aí são A, B, D e E. Todas essas respostas estão corretas e relacionadas à reflexão. vou dar um exemplo da A. Refletir de modo filosófico é perceber que está além das aparências, dando profundidade ao pensamento e sentimentos. Então, quando a gente reflete, ele volta atrás do nosso pensamento. Por isso que nós somos, essa é a coisa mais importante para quem acredita em Deus, que Deus nos criou, foi a nossa racionalidade. Veja, nós podemos voltar atrás. Tem gente que acha que, ah, professor, eu sou desse jeito, eu aprendi assim. Não aprendam com os mais velhos isso. Isso é uma coisa que a gente não tem que aprender. Os mais velhos, os nossos pais, muitas vezes, os nossos adultos nos passam essa questão. Ah, eu sou assim, eu vou fazer desse jeito, eu não vou mais voltar atrás. Podemos sim. Por isso que nós somos seres que pensamos, seres que refletimos. Podemos sim voltar atrás. Por isso que nasceu a reflexão. As minhas aparências são desse jeito, mas eu posso melhorar. Eu penso assim, mas eu posso pensar diferente. Eu tenho um sentimento desse jeito, mas eu posso ter outros tipos de sentimentos. Resposta A. Por que que só a resposta C é errada? Veja, assim como o reflexo em um espelho, a reflexão filosófica é o exercício da repetição da realidade. Quem reflete não faz mais que limitar a realidade dos outros. Altamente incorreta. Por quê? Porque quem reflete, ao contrário, ele dá mais realidade para os outros. porque você questiona, você pergunta, você faz ele ver o que ele ainda não conseguiu enxergar. E a reflexão filosófica, ela não é uma repetição. Ela não repete. Ela cria novas maneiras de se pensar. Quando eu questiono algo, quando eu reflito com alguém algo, eu estou voltando atrás e as pessoas criam a nova maneira de se pensar. Lá no oitavo ano, no nosso livro positivo, quando vocês chegarem lá, vocês vão trabalhar esse assunto, que é chamado dialética, que é, eu faço uma pergunta, eu tenho uma resposta, e dessa resposta nasce outra questão, que vai nascendo outra pergunta, e aí sucessivamente. Esse é o exercício de filosofar. Ok? Vamos para outra questão? Nós temos aí somente uma alternativa correta. Na frase, Antônio nunca mais julgou, nunca mais julgou ninguém pela aparência. É possível pressupor que Antônio costumava julgar as pessoas, mesmo sem conhecê-las. Sobre o significado do pressuposto, se lembra que nós trabalhamos isso já nas nossas aulas, sobre o filosofar, ele também leva a questão do pressuposto. Assinale a alternativa correta. é a alternativa A. São ideias que não aparecem de modo explícito em uma fala, ou seja, encontram-se escondidas em nossas opiniões, porém, são percebidas de modo como expressamos. O pressuposto é aquilo que eu não preciso dizer eu te amo muitas vezes. Eu já posso chegar com alguém e através do meu gesto, levar, ajudar. Por exemplo, para você dizer para a sua mãe, não precisa você dizer, mamãe, eu te amo, mamãe, eu estou aqui com a senhora, eu gosto. Por que você faz as coisas para ela? Chega lá, lembra-se dela, trouxe, deixa uma lembrancinha, um presente, uma flor, o que vocês quiserem. Isso é uma forma de se dizer que gosta de alguém. Então, isso nós chamamos na filosofia de pressuposto. Eu não preciso dizer. Tem gente que diz bem assim. Tem gente que diz, poxa, nem pediu por favor. Tem gente que não sabe. Às vezes a gente usa a palavra favor, mas muitas vezes está ofendendo. A gente vai passar alguma coisa e diz, por favor. Por favor. Passa esse negócio, por favor. Tem gente que diz assim, você pode me passar esse objeto? Você já está intrinsicamente pressuposto que o favor já está embutido naquilo dali. Ok? Vamos. Aí nós temos relacionar as colunas de acordo com o significado de admiração e reflexão. O que é admirar? Está na letra... Tá. Primeiro. Cinco questões nós temos aí. Como é que vocês marcaram? As questões estão B, A, P, B e A. Nós temos aí três questões relacionadas à reflexão e três questões relacionadas à admiração. Veja, uma das... Citar aí duas para vocês. A refletir. É a capacidade de buscar se esconde além das aparências. Então eu vou buscar aquilo que muitas vezes está escondido dentro de mim. Eu faço a reflexão. Por que é que eu agi desta maneira? Por que eu fui tão grosso com o meu coleguinha? Por que eu respondi para a minha mãe? Você está fazendo reflexão. Você está indo além das aparências. E a outra que fala da admiração. admirar é se encantar ao perceber a beleza de algo ou reconhecer o potencial de uma ideia de um sentimento ou de alguém. Quando você diz assim poxa o meu pai ele é uma pessoa grandiosa ele sai todo dia de manhã ele trabalha ele providencia isso, isso, aquilo você está admirando você está vendo a beleza você está vendo o potencial você está dando sentimento a alguma coisa. São dois exemplos para que vocês possam perceber. A lógica da resposta é B A B B I A E aí vocês vão ter lembre-se estudem porque isso vai cair na prova. Vamos para frente? Tá bom? Tá bom?